Gente, para aí um pouquinho o que você tá fazendo. Olha essa promoção da apostila de rosas realistas para iniciantes. Rosas realistas para iniciantes. De R$ 15,99, tá por R$ 7,99 esse final de mês ou até o outro mês, tá? Tá vendo aí? Já vai no tamanho certo. É minha, toda desenhada por mim. Olha que lindo, gente. Ela tá vendo que ela já tá encaixada na folha. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Ela já tá encaixada na folha no tamanho A4, tá bom? Tá vendo? Ela já tá no tamanho certo, ó. Tem aulas dela também lá no meu canal. Toda marcada a sombra. Sombra de envergadura de folha, gente, ó. Então você que aí é profissional ou que aí tá iniciando, que gosta de rosas, de umas rosas mais caprichadas, né? Realistas. Olha que linda, gente, ó. Olha que belezura de rosa. Toda marcadinha. Não tem como você errar onde colocar a sua sombra. Tá vendo, ó? Facilita bastante. Gente, olha que delícia de rosa. Olha que belezura. Ela vem 10, gente. Tá 7,99. Aproveita essa promoção agora do mês 8, tá bom? Vai até dia 10 do mês 9. Mas aproveita, gente, tá? Vamos aproveitar essa promoção. Olha essa, gente. Olha esses botões. Olha que linda. Toda marcadinha. Eu tenho aula dessa rosa no meu canal, tá? Pintando com alegria. Então chama no zap, ó. Quer adquirir? Chama nesse zap que tá aparecendo na tela. Qualquer um dos dois. E aí eu tenho outras apostilas de rosas. Eu vou tá colocando qualquer apostila minha de rosa. Por 7,99. Olha que linda rosa, gente. Olha que belezura. Ó. Tá vendo? É muita rosa, né? Bastante rosas aí. Pra você que gosta de uma rosa mais caprichada, mais linda. E se você quer mais fácil, quer o guia de rosas. Iniciantes também tem outros tipos. Vai lá escolher uma comigo, tá? Chama aí no zap. Tá bom? Deus abençoe a todos.